Rádio Planeta, a rádio que faz amigos. CYL 319, 710 KHz. Rádio Planeta, sempre pertinho de você. Bom dia, com muita alegria. Sucesso regional. Fique ligado. Vem aí, a próxima atração. Chum da Terra. Eita, programa que eu gosto. Bom dia pra você, meu compadre. Bom dia pra você, minha comadre. Cinco horas da manhã, na capital nacional do café. Nas graças do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando para mais um dia de trabalho. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você, minha amiga. Me dá licença aí, compadre. Me dá licença, comadre, que eu estou chegando aí na sua casa. O que eu espero sempre, meu amigo e minha amiga, que as ondas da Rádio Planeta cheguem no lar de vocês e encontrem todos com muita paz, muito amor, muita saúde, muita alegria. E que o nosso Deus Todo-Poderoso possa nos proteger nesse dia que estamos começando juntos. Bom dia, Alto Paranaíba. Bom dia, Minas Gerais. Vamos abrir nossa parte musical, trazendo pra vocês aí dois modão sertanejo. Matiando ao pé do Braseiro, conto causos e amedota. E o fogo, o véio campeiro, me aquenta o bico da bota e pra cantar o Brasil inteiro, sair do fundo da grota. A M. Simplesmente, a melhor, a melhor, a melhor. CYL 319, 710 kHz. Rádio Planeta, sempre pertinho de você. Fique ligado. Vem aí, a próxima atração. Planeta 5 em 4. Bem-vindos ao emocionante mundo do rodeio. Ao ritmo da roseta. Vai começar, vai começar. Obrigado ao homem do campo. Com vocês. Simplesmente diferente. Calvói. Gilmaral. Gilmaral. Respare o seu coração. Para mais um show. Programa. Sigo, 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 segura essa emoção. Obrigado ao homens dos campos. Segura essa emoção. Rádio Planeta. Muito bom, gente. Agora cinco horas e mais cinco na Planeta. O meu boa tarde pra você do outro lado. Pra você já plugado aqui comigo. Tá tudo bem aí sua tarde de terça-feira. Tá na Planeta, tá bom demais. Pra você que estava aí na agradável companhia de Romênia Andrade. Agora é comigo até às sete com mais uma edição. Obrigado ao homem do campo. O melhor do sertanejo. Pra você até às sete. Trinta e oito cinco um vinte e meia meia. Você já sabe. Ou trinta e oito cinco um cinco cinco meia meia. Mande o WhatsApp pra cá. Indica o teu sucesso preferido também. Nesta bela tarde de terça-feira. Oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Alô você homem do campo. Pra você no sítio, na fazenda. Pra você em Carmo do Paranaíba. Pra você de toda a região. Pra você de todo o Brasil ligado no Sistema Planeta ponto net. Muita alegria aqui com muita determinação, com muito amor no coração. Seguimos juntos pelas ondas da Planeta até às sete. Na mais querida e ouvida às cinco horas e mais seis agora. A música que você gosta de ouvir toca aqui. Toca aqui Planeta. As águas do São Francisco. As águas do São Francisco.